Overwatch quebrando recordes, anúncio do conjunto de mouse e teclado do Xbox, Battlegrounds sem continuidade e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Já comentamos na semana passada que Electronic Arts fechou a Visceral Games, além de mudar a linha de desenvolvimento do novo Star Wars ainda sem nome. Porém a novidade dessa vez é que o ex-desenvolvedor da Bioware, Manver Heyer, comentou em entrevista o tipo de estratégia que a EA assume. Segundo Heyer, a empresa força jogos mais abertos por ser mais fácil de monetizá-los e também ter o intuito de fazer o player sempre voltar de novo e de novo pelas microtransações. Nas palavras do ex-desenvolvedor, a EA dá prioridade para o retorno de investimento e não para a qualidade de experiência, ligando apenas para os jogadores que pagam e não para o que eles querem. Em outras palavras, Heyer acha que a EA é totalmente mercenária. Então né, se ela vir. Star Wars Battlefront 2 está para chegar e já estamos cientes de que terá uma single player que vem prometendo bastante, mas o questionamento vem assolando muitos fãs. Quão longo seria essa campanha dentro do jogo? E a resposta de acordo com o desenvolvedor é que o game terá cerca de 5 a 7 horas de duração. Apesar de estar aparecendo pouco tempo, pode ser que a EA Games e a DICE sejam seguindo aquele modelinho utilizado em Titanfall 2 que mesmo sendo curto, ainda mantém muita qualidade. Ao menos mais evoluído que o primeiro Star Wars Battlefront, não dá para negar que realmente está sendo sim. Se lembra o que comentamos sobre o mouse e o teclado do Xbox One que estava para sair? Pois então, a Microsoft já está testando o suporte enquanto a fabricante Hori anunciou o lançamento do TAC Pro One com o certificado oficial do console. Lembrando que o acessório tem compatibilidade tanto com o Xbox One como o PC e tem previsão de lançamento para 30 de outubro deste ano. Ele está em pré-venda lá no site da Amazon norte-americana. Mas até que está saindo rápido essa coisinha, não é mesmo? Boas notícias para os gamers nostálgicos. Se lembra o que estava para sair a retrocompatibilidade do Xbox original com o Xbox One? Então fiquem sabendo que hoje mesmo já estarão disponíveis alguns títulos com resolução 1080p. Confira a lista de jogos. Só para lembrar que o console também lerá discos originais do game e também para os que já têm a versão digital. Caso não tenha, você terá de comprar na loja virtual, ok? Bora matar a vontade de alguns joguinhos clássicos? Sabe aquele título tipo Battlegrounds 2, o inimigo agora é outro? Ou Battlegrounds 3, desafio em Tóquio? Pois então, eu já aviso que não vai rolar. Ao menos, por enquanto. Em entrevista, Brandon Green, diretor do game, informou que vê o game mais como um serviço com a desenvolvedora atualizando e adicionando coisas novas ao decorrer do tempo, refinando e aprimorando do que em pensar em uma coisa de sequência que merece versão 2.0. Se for para pensar por este ângulo, até que faz sentido. Porque em outras palavras, não teremos Battlegrounds 2 por um bom tempo. Nesta semana, teremos o grande lançamento de nada mais nada menos que Assassin's Creed Origins. E claro, a Ubisoft já revelou o último trailer de lançamento do game um tanto apressadinha, mas já é terça-feira e sexta está apenas 3 dias de distância. O vídeo mostra o foco do gênero, com comentário sobre o game e ainda o bônus de ter cenas inéditas de gameplays, incluindo até uma criatura gigante de Bayek, bem no estilo de artefatos do Éden que já tivemos contato com Ezio. Apenas sensacional. E aí, quem quer dar um rolê pelo Egito, hein? Assassin's Creed Origins lança nesta sexta-feira. A Blizzard comemorou uma vitória sobre o jogo que tantos gostam e amam, que é o nosso saudoso Overwatch, que acabou de quebrar um recorde de ter alcançado a marca de 35 milhões de jogadores desde seu lançamento. Lembrando que não são cópias vendidas, já que alguns jogadores emprestam cópias ou aproveitam os finais de semana gratuitos aqui e acolá. Mas de toda forma, não deixa de ser um número impressionante. E ainda falando em Overwatch, caros fãs do Naruto Cibernético, dessa vez você e a sua carteira vão precisar de healing. A Blizzard acabou de lançar em pré-venda uma figura incrivelmente linda de Genji, da mesma série da Tracer, Reaper e Widowmaker, oficiais da empresa. A figura tem em torno de 30 centímetros, é esculpida e pintada à mão, cheinha de detalhes autênticos e é uma coisinha linda, que está saindo por apenas 150 doletas ou algo em torno de R$ 480,00, sem taxas inclusas. Como de preste, depois de ver essa figurinha, I Need Healing. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like para apoiar a central, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!